Alô pessoal do Coneto, hoje está em Arroio do Tigre, na Centro Serra, mostrando para vocês jantar beneficente da PAI. Confere aí com a gente. Tem a minha amiga Vânia, que é a diretora da PAI. Sucesso, é o primeiro evento, Vânia. É o primeiro evento que nós temos e eu quero agradecer a participação e colaboração de todos. Presidente Eugênio, quantas crianças são beneficiadas pela PAI da Arroio do Tigre? São 234 pessoas que estão sendo beneficiadas, graças ao povo de Arroio do Tigre, que tanto colabora conosco. Bom, eu estou com o Leandro, colaborador da PAI. Para nós é gratificante estarmos participando desse evento. Eu estou com o Rafael e a Clair. A gente está sempre à disposição para ajudar todas as entidades, não só a PAI também, como outras entidades filantrópidas. Maravilha, galera, encerrando o Coneto por hoje, mas antes, um plato, o Beco, que é o culpado de nós estarmos aqui. Muito obrigado a todos. É nóis então, até mais, valeu, tchau gente, abraço, fui!